Olá pessoal, na coluna dessa semana eu falo sobre a janela partidária, janela de filiação partidária que começa agora, logo depois do carnaval e dura um mês. Nesse período, os parlamentares, especialmente, mas também todos os políticos que pretendem disputar as eleições podem mudar de legenda. Hoje, a Câmara dos Deputados tem 24 partidos representados, mas acredite, são 33 legendas registradas no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Dessas, 23 têm direito ao dinheiro do fundo partidário, nada menos do que um bilhão de reais por ano. O que é interessante observar nessa migração de partidos? Principalmente o tamanho do novo União Brasil, sigla que nasce da fusão daquela ala antibolsonarista do PSL com o DEM. O partido larga já com 81 deputados, mas é esperado que metade deixe a legenda e o destino provável é o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, os seus aliados tendem a segui-lo, e também o PP, o Progressistas. Também chamam a atenção para quem vai se aliar, quem vai casar com o PT nessas eleições depois que a tal frente ampla da esquerda aparentemente fracassou. Outro detalhe importante, quantas terceiras vias a gente vai ter nessa eleição? Tudo isso e muito mais na coluna dessa semana, uma ótima leitura para você e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!